Olá a todos, bem-vindos a mais uma aula de Geometria Plana. Hoje a gente vai falar de um assunto bem legal, porque é muito pouco visto pelas pessoas, normalmente os professores não têm tempo de ver todas as particularidades, os teoremas que não são tão famosos assim, mas que podem ser muito úteis na hora de resolver exercício, principalmente quando você está resolvendo exercícios de competição matemática, da UBM, da UBMEP, e exercícios desse nível assim. Então a gente vai falar da reta de Simpson, que parece uma coisa do outro mundo, mas não é nada demais, a gente só vai usar um pouco de quadriláteros inscritíveis para mostrar que as coisas funcionam direitinho. Diz o seguinte, se eu tenho um triângulo ABC e o círculo que envolve esse triângulo, o círculo circunscrito ao triângulo, se eu tomar um ponto da circunferência, se eu tomar um ponto da circunferência e baixar as perpendiculares até os três lados do triângulo, esses pontos, que são os pés das perpendiculares, estão todos numa mesma reta e essa reta é chamada reta de Simpson. Tá bom? Vamos ver se a gente consegue chegar a essa conclusão aí com uma facilidade razoável. O bom é que, assim, como tem ângulo reto, eu vou dar nome para esses pontos, vou chamar aqui de, sei lá, de H1, aqui de H2, e aqui de H3. Como tem um monte de ângulo reto aí, a gente já pode pensar nos quadriláteros inscritíveis. Esse daqui, por exemplo, está na cara, ângulo reto com ângulo reto, esse quadrilátero é inscritível. Eu não vou nem desenhar a circunferência ali que passa pelos quatro vértices, não tem necessidade. Eu vou ter todas as propriedades que eu preciso do quadrilátero inscritível. Por exemplo, o ângulo A e o ângulo P são suplementares. O que eu vou usar de verdade vai ser que, se eu desenhar essa diagonal e essa outra diagonal, é esse ângulo aqui, vai ser igual a esse ângulo. Isso é uma propriedade de quadrilátero inscritível. Tá bom? Então, eu vou usar que esse ângulo é igual a esse, porque esse quadrilátero é inscritível. Certo? Vamos ver se eu tenho... Eu tenho um outro quadrilátero inscritível aqui, como esses dois ângulos são... E aqui não precisa nem ser ângulo reto, tá? Como esses dois ângulos são iguais, tá? Então, esse quadrilátero aqui... Esse quadrilátero aqui... É inscritível. Esse quadrilátero aqui é inscritível, porque esse ângulo é igual a esse. Tá? Com isso, deixa eu ver o que eu ganho. Eu vou ganhar, por exemplo, que esse ângulo aqui é igual a esse ângulo aqui. Certo? Agora, olha só. Esses três pontos aqui são do lado AC. O ponto A, H2 e C, são do lado AC. Tá? Então, imagina só. Se eu tenho aqui uma linha que é reta. E aqui eu tenho um ângulo incidindo aqui e voltando aqui pra cá. Se esses dois ângulos... Se esses dois ângulos forem iguais... Se esses dois ângulos forem iguais... É porque isso daqui não está desse jeito que eu desenhei. É porque, na verdade, esses ângulos são opostos pelo vértice. Assim. E essas três vão estar alinhadas. Tá? E vai ser isso que eu vou usar pra mostrar aqui. Se eu conseguir mostrar que esse ângulo é igual a esse, é porque essa linha aqui vai ser continuação dessa linha. Tá certo? Porque... Isso aí a gente já demonstrou em outras aulas. Porque os dois vão ter o mesmo suplemento e, portanto, vão ser iguais. Então, eu vou mostrar que é esse ângulo, que é igual a esse, óbvio, vai ser igual a esse ângulo aqui, que é igual a esse. Tá? Pra isso, eu vou olhar pra esse ângulo aqui. Esse ângulo vai ser o suplemento desse ângulo aqui. Que é o ângulo B do triângulo. Tá? O ângulo marrom aqui vai ser o suplemento do ângulo B. Por quê? Porque o quadrilátero BH1PH3 é o quadrilátero inscritível. Esse ângulo é reto, esse ângulo é reto. Tá bom? Além disso, esse ângulo aqui, roxo, esse ângulo roxo, ele também é o suplemento de B. Por que ele também é o suplemento de B? Porque o quadrilátero ABPC é inscritível. Todos os vértices estão na circunferência. E é aqui que eu estou usando o fato de que ponto P tem que ser um ponto da circunferência, pra que esse quadrilátero seja inscritível. E aí, portanto, eu tenho o ângulo, esse ângulozinho aqui roxo, sendo o suplemento do ângulo B. Agora, o ângulo B só tem um suplemento. E por isso, o ângulo roxo que está aqui, vai ser igual ao ângulo marrom que eu tinha marcado. Só que esses dois ângulos têm uma parte em comum, que é essa parte, essa parte verde aqui. Essa parte verde é comum ao ângulo marrom e ao ângulo roxo. Então, o que sobra do ângulo roxo, que é esse ângulo, tem que ser igual ao que sobra do ângulo marrom, que é esse ângulo. Ou seja, esses dois pedaços têm que ser iguais. E aí, eu acabei provando que esses dois ângulos são iguais e, portanto, isso daqui é, na verdade, uma linha reta como a gente queria desde o começo. Desse jeito, assim. Tá? E aí, essa reta é a reta de Simpson que o pessoal tanto teme aí na hora de... quando se fala nisso em exercícios. Tá bom? Você conhece, então, a famosa reta. Só que, na verdade, assim, a gente está com... está capenga ainda na teoria. Porque, na verdade, isso é um teorema. Tá certo? Mas, a volta disso também é um teorema. Tá? Em outras palavras, se eu tenho... se eu tenho um triângulo, se eu tenho um triângulo e eu pego um ponto qualquer aqui do plano, um ponto qualquer do plano fora do triângulo, tá? E eu baixar a perpendicular a esse lado. Perpendicular a esse lado. Aqui não vai dar. Mas se eu baixar a perpendicular ao outro lado e esses três pontos estiverem alinhados, se eu pegar um ponto qualquer do plano, baixar as perpendiculares e os pés estiverem alinhados, eu também garanto que esse ponto está sobre a circunferência. Tá? E isso aí pode ser, às vezes, até mais útil do que a ida do teorema. Tá? Então, a prova de que isso funciona, a prova de que esse ponto tem que estar sobre a circunferência, ela é idêntica, só refazendo o que eu queria provar, aqui vai ser aquilo que eu tenho. Então, isso seria legal de você fazer como exercício para treinar mesmo sua capacidade de demonstração que vai ser bastante útil para você crescer na matemática. Tá legal? Até a próxima. Tchau.